Bem-vindos a Halo Project Brasil, seu portal definitivo sobre a franquia Halo. Oficialmente, Halo Infinity foi lançado em 8 de dezembro de 2021. Por mais que a 343 deixe isso em dúvida, pois a sua beta do modo multiplayer em 15 de novembro foi praticamente o conteúdo que os jogadores receberam na versão final. O game gerou uma grande ansiedade do público, visto que foi o jogo com mais tempo de desenvolvimento na saga principal, e tinha a pretensão de voltar às raízes da saga, sendo até descrito como um reboot espiritual, e que no geral, agradou muito os fãs com os trailers de 2018 e 2019. Entretanto, durante o Xbox Showcase de 2020, a gameplay do jogo foi extremamente criticada, e gerou uma decepção devido a gráficos inacabados e não demonstrar uma boa primeira impressão da Sleep Space Engine. E o resto da história vocês já sabem, o jogo foi adiado em um ano, o que fez com que ele perdesse o lançamento dos Xbox Series, e ainda teve mudança de direção, com a chegada do Joseph Staten, que já era um veterano da franquia. Sobre o multiplayer, ele buscou equilibrar a gameplay entre o clássico e moderno, tendo algumas modernizações vistas em Halo 5, mas de forma mais equilibrada, e focando nos itens encontrados pelo mapa. Desde o lançamento, ele não tinha um número grande de conteúdo, o que fez com que muitos jogadores pensassem que durante o primeiro ano, esses conteúdos iriam sendo lançados. Entretanto, fazendo uma visão do ano 1, vemos que isso não aconteceu. Os primeiros meses da Season 1 de Halo Infinite foram marcados principalmente pelos primeiros eventos do jogo. Foram três eventos novos em três eventos consecutivos. Apesar destes eventos conterem recompensas agradáveis e únicas, é importante ressaltar um problema que todos eles compartilham, a dissonância entre a temática narrativa e a gameplay. O Tenrai, por exemplo, disponibilizou recompensas marcantes em seu passe, mas o modo especial do evento era o Fiesta, um modo clássico de Halo. Em Halo Infinite, ele foi disponibilizado inicialmente como um modo exclusivo do evento, mesmo que não houvesse nenhuma novidade na presença de um modo que já estava em vários jogos anteriores da saga, ou qualquer relação com a temática do evento. Em jogos como Fortnite, por exemplo, é possível ver as mudanças no mapa do jogo quando um evento especial ocorre, o que contribui para o aumento do número de jogadores durante aquele período específico. Já a Season 2, em 3 de maio, introduziu os eventos narrativos, que fazem parte da lore e possuem cutscenes com história nova. Apesar desta ser uma boa adição, é notável que os eventos narrativos ainda não alcançaram o nível ideal que provavelmente a 3 for 3 almeja, algo próximo do Spartan Ops de Halo 4. Atualmente, as cinemáticas não possuem quase nenhuma relação prática com a gameplay dos eventos, o que reforça o problema da qual citamos. Agora no final do ano, tivemos o Eater Update, com destaque para a beta do Forge, campanha coop, beta do XP por desempenho, balanceamento de armas e equipamentos e replay de missões na campanha. Ao longo do ano ainda tivemos algumas melhorias técnicas de otimização e o modo 120 fps no Xbox Series S. Mas no geral, a sensação é que as atualizações demoraram para acontecer e foram abaixo do esperado. No nosso site da HPB, fizemos uma análise pegando alguns relatos da comunidade e a sensação notada é que por mais que o jogo tenha tido um lançamento legal, e com uma campanha que no geral empolgou, o jogo falhou neste primeiro ano, em buscar ser um jogo como serviço e em manter sua grande base de jogadores que chegou a bater a marca de 20 milhões. Muitas pessoas da comunidade imaginavam que durante um ano teríamos DLC para a campanha, modos PVS estilo Spartan Ops e eventos para o multiplayer dignos de jogos como Fortnite. Entretanto, foi lançado apenas conteúdos padrões e já esperados de um Halo, que ainda chegaram com atrasos, e o adiamento da Season 3 também marcou. O que também fez com que muitos jogadores ficassem presos a um passe de batalha problemático e com um sistema de evolução baseado em desafios que estava no mínimo problemático, além de problemas com lag, ping, etc, além de cheating, etc, que foram também sendo corrigidos pela 3 for 3 ao longo do ano, mas são problemas que a comunidade ainda dá destaque e ainda reclama. Isso tudo fez com que as atualizações de Halo Infinite apenas parecessem remendos para um projeto que ainda não está pronto e foi mal planejado e que caiu entre promessas e atrasos. Para o ano 2 é esperado a reestruturação na 3 for 3 e o novo modo que está sendo criado pela certa Infinity, que já está acontecendo, mas alguns desafios ainda são esperados, pois o jogo aparentemente ainda tem problemas desde a sua concepção, devido ao desenvolvimento conturbado com a Sleep Space Engine. Mas é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje sobre a análise do ano 1 de Halo Infinite, um jogo que no seu lançamento marcou, mas que vem falhando e ser um jogo como serviço. E aí esperamos para que o ano 2 de Halo Infinite seja bem melhor. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, não esqueçam de curtir, compartilhar e também acompanhe a descrição do nosso vídeo para vocês conhecerem a Very Hard Games que tem ótimos preços para o Xbox Game Pass. É isso aí, valeu!